O Workshop de Nichos de Mercado para o Setor Agroindustrial, Espécies Nativas do Brasil, Conhecimentos, Tecnologias e Negócios, realizado nos dias 21 e 22 de setembro na Unicamp, foi organizado pela Embrapa Produtos e Mercado, em parceria com a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. O objetivo do evento foi identificar as oportunidades de negócios relacionadas às cadeias produtivas de nichos, com enfoque em produtos derivados de espécies nativas, criando alternativas de ampliação desse mercado e a inserção de novos empreendedores no segmento. A Embrapa atua com diversas culturas e diversas criações, em diferentes níveis de alcance de mercado ou tamanho de mercado. Em 2014, por questões de também realçar algumas culturas e criações que atingem nichos de mercado, ou seja, são produtos para nichos de mercado, a gente, da Embrapa Produtos de Mercado, criou então esse evento que é o Workshop Nichos de Mercado para o Setor Agroindustrial. Em 2014, ele foi um evento muito variado, com diferentes culturas e criações e agora, nessa edição de 2016, aqui em Campinas, a gente focou em espécies nativas do Brasil, conhecimentos, tecnologias e negócios. A intenção maior desse Workshop é que a gente possa reunir elas de diferentes cadeias produtivas para que, num ambiente de relacionamento e interação, a gente possa conseguir algum tipo de avanço dentro de cada cadeia, quer seja para aproveitar alguma oportunidade ou superar algum gargalo ou desafio. Essa é a grande intenção. A construção desses relacionamentos e ações cooperativas, que essa é uma das finalidades, a gente concretizar ações cooperativas, elas começam aqui no evento, ou seja, essa construção não se inicia nesse evento, mas a materialização, na verdade, acontece no pós-evento, que é exatamente após alguns levantamentos, alguns pontos críticos principais para que a gente possa superar e se unir para fazer ações cooperativas, elas se concretizam, então, em ações propriamente ditas pós-evento. Estamos aqui no Workshop Nichos de Mercado, é uma oportunidade muito grande para a Embrapa Produzir Mercado na promoção desses eventos, onde nós buscamos trazer empresas, parceiras ou potenciais parceiros para temas específicos. É uma proposta que a unidade da Embrapa já vem desenvolvendo desde 2014. Nós acreditamos muito em nichos de mercado promissores, potenciais, como alternativas, onde você junta a tecnologia junto com a demanda e as empresas, principalmente do setor privado, interessadas em investir nessas tecnologias juntamente com a Embrapa. Falando da questão de aquacultura hoje no Brasil, então a gente tem uma preocupação de ter um olhar no que é que o mercado está querendo, identificar quais são as espécies, identificar quais são os públicos. Então, assim, a gente trouxe para o evento, o nicho de mercados, evento esse organizado pela própria Embrapa, a gente trouxe uma espécie da região amazônica, espécie essa que estava em extinção e hoje, através da tecnologia, inclusive com o apoio da própria Embrapa e o SEBRAE na parte de organizar essa cadeia, faz com que hoje a gente encontre o pirarucu na mesa do consumidor. Então, assim, a gente tem um olhar, olhando desde a parte da produção, inclusive a parte mercadológica disso. Como que esse produto chega ao mercado de forma sustentável, certificado, rastreável. Então, assim, é o papel na visão empresarial que o SEBRAE tem em relação a esse segmento. Então, essa é a importância que a gente encontra de ter toda a cadeia organizada, inclusive com seus próprios parceiros. O que a gente está fazendo aqui hoje, fazer um workshop sobre nichos de mercado e utilizando a biodiversidade, é ir numa fronteira nova, uma fronteira da diversidade biológica e cultural e da complexidade, porque você gerar coisas novas no mundo complexo, você não pode nem dispensar a diversidade, muito menos afinar para a complexidade. Vai ficando complexo, então aí você fala, não, isso aí está ficando muito difícil, eu vou conversar só com os meus amigos. Para mim, um dos pontos principais desse workshop foi desde uma organização levando em consideração diversidade e complexidade, debates buscando amarrar o assunto que se não tivesse fica muito informativo, porém solto e tem também depois as reuniões dos próximos passos, várias parcerias aparecendo. Então, para mim foi uma alegria, um privilégio. Tchau! 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 Tchau!